Vamos lá galera, estamos escutando bem ao vivo, vamos para mais uma live, depois que fizemos aquela live ontem, 11h30 da noite, de pijama, de boné, muita gente mandou mensagem morrendo de rir, mas foi a forma que a gente encontrou para bater um papo com vocês sobre esse edital de Polícia Civil do Paraná, sejam muito bem-vindos, o Supremo já tem uma tradição em fazer essas lives desde 2015, 2016, a gente já faz live de edital de delegados, sempre muito bombada, com muitos espectadores, para quem não me conhece, sou o professor Bruno Zampier, coordenador aí do Supremo. Galera, a nossa live costuma ser sempre bem direta ao ponto, bem rápida, afinal de contas, a gente não tem muito tempo a perder, não é verdade? Primeiramente, eu particularmente estou muito feliz de termos a publicação desse edital nesta manhã, no Diário Oficial, ontem à noite já tinha saído na internet, quem nos acompanha nas redes sociais sabe disso, porque convenhamos, né galera, é um alento, nós estamos vivendo um momento complicado enquanto sociedade, numa crise sanitária, uma crise econômica, por que não? Uma crise até que tangencia uma crise política também, enfim, interessante para a gente que trabalha tanto nesse meio de concurso público, que trabalha com o sonho de tanta gente, a gente ter no meio dessa pandemia toda a publicação de um edital. Houve quem disse, lá no começo dessa confusão, que os concursos não iam sair, que os editais estariam suspensos e tudo mais, um bando de bobagem que a gente sabe, a gente trabalha com isso há 22 anos, desde menino eu trabalho com concurso público, só fiz isso na minha vida, então a gente sabe que os concursos sempre vão sair e o Paraná está mostrando isso, hoje eu estava até conversando com alguns professores aqui e eu vou convidá-los daqui a pouco, hein gente? Os professores do Supremo vão participar dessa live aqui com a gente para falar das matérias deles, tá bom? Foi bem legal essa sugestão aqui que a gente deu, a galera acolheu, então daqui a pouco os professores do Supremo, mas a gente estava batendo um papo e eles falaram também, poxa, esse edital do Paraná vai abrir porteira para mais editais, porque por exemplo, imagina a Polícia Civil do Rio agora olhando, poxa, se a Polícia Civil do Paraná abriu o concurso dela, estava com tudo pronto para abrir o meu, por que eu não posso fazer o mesmo? E já coloco, por exemplo, a data lá para agosto, para julho e por aí vai, né? Enfim, pode ser uma porteira que foi aberta. Olha, eu estou cheio de coisa para falar para vocês, está tudo anotadinho aqui do meu jeito, mas está anotado, cada um tem o seu jeito de se organizar e eu quero começar esse nosso bate-papo sobre a Polícia Civil do Paraná dizendo que essa live está focada basicamente no concurso de delegado. Mas, vale lembrar, nós temos ainda 300 vagas para investigador, acho que mais 50 para papiloscopista, vale a pena vocês darem uma olhada também, especialmente se você não é da área jurídica, tá bom? Mas, se você, como eu, é da área jurídica, o nosso edital na carreira policial é basicamente o edital de delegado, que segundo a Lei 12.830 é a única carreira jurídico-policial que existe, perfeito? E um panorama geral sobre o edital bem rapidamente. Eu gostei do edital. Ontem eu li ele no meio da live que eu fiz no meu perfil, de forma totalmente atropelada, não é a forma como eu gosto de fazer, mas hoje de manhã acordei cedo, sentei em frente ao computador, li o edital de A a Z, li o edital inteiro, fazendo anotações, pegando pontos interessantes que ontem a gente não pôde abordar, mas eu gostei do edital. Os concursos do Paraná, eles costumam ser muito sérios, muito corretos e essa banca, o núcleo de concurso lá da Universidade Federal do Paraná, a FUNPAR, ele costuma ser, ela costuma ser uma banca justa, uma banca correta. A gente fez uma análise já de provas anteriores e provas bacanas que, claro, tem principalmente na prova objetiva um substrato bem focado na lei seca, mas também uma coisinha ou outra de doutrina, uma coisinha ou outra de jurisprudência e nós vamos falar muito da turma que o Supremo está lançando agora. No final dessa live tem promoção especial para a turma específica de delegado Paraná, que mais uma vez o Supremo Lança, cumprindo a sua promessa com todos os candidatos do Brasil. Esse é o 17º ou 18º estado que a gente atende com turma específica para delegado. Não é turma genérica, não é aula reaproveitada, é aula nova, totalmente focada neste edital. No final da live, aguarda aí que eu vou divulgar um desconto especial para quem quiser se inscrever na turma intensiva de delegado Paraná. Combinado? Primeiro ponto do edital. Para delegado, 50 vagas. É muita vaga. Hoje em dia é raro ter concurso para delegado com 50 vagas, então o número de vagas é adequado, é um número de vagas bom. Quem sabe durante a validade do concurso podem chamar mais candidatos do que o previsto. A gente tem visto isso acontecer em alguns estados do Brasil, com vocação de mais candidatos do que o número de vagas previstos no edital. Então, nos últimos anos, eu tenho trabalhado que as vagas que estão no edital são as vagas mínimas. As vagas máximas, eu não sei. Depende de contexto político, depende de contexto econômico, depende do lobby dos aprovados junto às pessoas corretas. Eu falo isso, algumas pessoas ficam magoadinhas, mas essa é a realidade já há mais de 20 anos. Enfim, 50 vagas no mínimo para delegado de Polícia Civil do Paraná. Pode ser que ao longo da validade se convoquem mais pessoas. Um salário que não é nem dos melhores nem dos piores no Brasil, está na linha intermediária dos salários de delegado, mas é um bom salário inicial. Salário inicial bruto de R$18,280, o que nos traz uma perspectiva de um líquido que se aproxima de R$13 mil. Eu fiz as contas aqui, descontando R$27,5 mil de imposto de renda e também o percentual da contribuição previdenciária. Perfeito? Aí vai depender do regime previdenciário também que você for adotar. Uma notícia excelente para muito aluno que está nos assistindo. O edital do Paraná, como a gente já vinha antecipando, não exige prática jurídica ou policial. Galera, vocês estão fazendo milhares de perguntas aqui, eu não vou ler perguntas agora. Não adianta colocar pergunta agora, porque eu não consigo ficar lendo e falando. Eu acho o live horrível. O cara não consegue ter uma linha de raciocínio, porque ele começa a linha, ele vai ler. Começa a linha, ele vai ler. Começa a linha, ele vai ler. Eu não vou desabilitar as perguntas, mas eu não vou respondê-las nesse momento. Eu vou responder lá no fim, tá joia? Então, voltando ao raciocínio, não há exigência de prática. E por que não há, Bruno? Porque não há lei estadual no Paraná que exija prática jurídica para a carreira de delegado, perfeito? Então, se não há lei estadual, como eu sempre digo, não há como o edital inventar. O edital, ele é escravo da legislação. Então, se não há uma lei prévia que determina a exigência de prática, não há como, evidentemente, essa prática ser exigida no edital, perfeito? Ah, Bruno, você falou aí, saiu delegado, saiu investigador e saiu papi, né? Essas três carreiras, sim. Escrivão não saiu, não. Escrivão já tinha tido há um ano e meio atrás. Lembram? Teve Escrivão há um ano, um ano atrás, possivelmente, um ano e pouco atrás. Esse concurso, inclusive, agora foi suspenso, em razão da pandemia, ele está em curso. Então, não teve vaga para Escrivão, porque esse foi o primeiro concurso aí que a gente teve há um ano e pouco atrás. Então, é delegado, investigador e papi. E as provas serão no mesmo dia. E o dia é 26 de julho. 26 de julho, uma e meia da tarde, você estará, assim como eu estarei, em Curitiba. Vai estar frio julho em Curitiba, tem que levar aquela jaqueta bacana, aquela jaqueta de inverno, porque 26 de julho está marcada a prova para os três cargos no mesmo período. Então, não é possível, alguns já me mandaram essa pergunta no Instagram, de ontem para hoje foram mais de 300 perguntas. Não é possível você realizar a prova para mais de um cargo. Você vai ter que escolher, tá joia? Não vai ter como, você vai ter que escolher um deles. Ah, Bruno, e se eu me inscrever para delegado e depois quiser mudar para investigador, não vai rolar. O edital é expresso nesse sentido. E se eu me inscrever para papiloscopista e depois mudar para investigador, isso não é possível, o edital também não permite. Então, você vai ter que optar por uma destas carreiras. Muita gente está me perguntando de ontem para hoje. Bruno, estamos no meio da pandemia. Estamos no meio do coronavírus. Covid-19. Você acha, Bruno, né? Você acha que vai ser possível realizar uma prova com aglomeração de pessoas em julho? Eu não sei. Você sabe? Você também não sabe, gente. Essa é uma resposta que ninguém tem. E a banca já se pronunciou sobre isso. Eu li o edital, não vi. Pois é. Mas a banca é tão organizada. Eu gostei desse ponto da banca. Eu gosto de bancas que prezem pelo direito à informação. Sempre falei isso, né? Sempre falei isso. Eu gosto de bancas que prezem pelo direito à informação do candidato. E a banca, lá no site, depois eu passo o link pra vocês, ela fez um perguntas e respostas. Pra evitar de candidato ficar ligando o dia inteiro, né? Foram inteligentes. Fizeram perguntas e respostas. E no perguntas e respostas que eles fizeram, eles já sabiam que muito candidato ia perguntar isso. Então, olha a pergunta e resposta de número 16. A data da prova vai ser adiada em função do coronavírus, covid-19? Olha a resposta da banca. A data de realização de qualquer uma das fases ou etapas que compõem o concurso público poderá ser alterada. Poderá ser alterada. Ou as provas serem reaplicadas em outra data, na ocorrência de fato que inviabilize a sua realização ou que implique a anulação da prova. Como, por exemplo, fatos decorrentes de medidas de prevenção estabelecidas pelo Ministério da Saúde para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do covid-19 do coronavírus. Nesse caso, a banca convocará os candidatos, por meio de edital específico, para outra data com uma antecedência mínima de 72 horas. Gente, então a banca já está se antecipando. Ela está falando, galera, é claro que se a situação no Brasil se agravar, é claro que se as medidas de isolamento se prorrogarem até julho, o que a gente não sabe se vai acontecer ou não. Então não adianta perguntar a minha opinião, galera. Eu não sou infectologista, eu não tenho essa resposta, o mundo não tem essa resposta, infelizmente. Tá bom? Então, galera, está escrito. A banca já ressalvou. Pode adiar? Pode. Meu conselho? Eu, Bruno, vou comprar a minha passagem para Curitiba. Eu sempre estou nas provas de delegado. Todas. Desde 2014. Todas. Então, pessoal, eu vou comprar a minha passagem. Amanhã, se houver um adiamento da prova, frustration, eu expliquei isso, é uma teoria do direito civil e do direito do consumidor, da quebra do contrato, pela frustração dos fins desse mesmo contrato, pela não ocorrência do evento para o qual você fez ou celebrou contratos de prestação de serviço, como serviço de transporte, como serviço de hospedagem e por aí vai. No dia que cancelou Escrivão do Distrito Federal, eu falei isso, né? No dia que já cancelaram várias provas, eu já falei dessa teoria várias vezes e é uma teoria que a gente pode usar. E mais, as passagens aéreas estão baratas porque ninguém está voando. Então, pode ser que você consiga comprar passagem aérea barata. Alguns alunos até compraram nessa madrugada e já me mandaram prints de compra de passagem. A passagem não está cara para Curitiba. Não sei se já ficou com tanta gente acessando, né? Porque passagem aérea tem disso. Mas, as companhias aéreas estão permitindo compra de passagens com possibilidade de troca até 31 de dezembro. Várias companhias aéreas estão com essa política. Então, quem for de fora do Paraná, coloque isso no seu radar. Perfeito? Aí, ó, Fernando falando, eu já comprei muita gente, já comprei. Eu vou comprar a minha. Se tiver que cancelar, eu cancelo. De Brasília, eu cancelei, como eu falei, sem custo algum. Fechado? Então, Covid-19 e prova de julho, a própria banca respondeu, não temos resposta, não adianta ficar ansioso, não adianta ficar de xilique, é a realidade dos fatos. Beleza? Etapas do concurso. Daqui a pouco eu vou convidar vários professores do Supremo para essa live. Etapas do concurso. São seis etapas. Primeira etapa, prova objetiva, 26 de julho. 100 questões. 100 questões com alternativas de A a E. 5 alternativas por questão. E você vai ter 5 horas para realizar essa prova. Ou seja, 3 minutos para a realização de cada uma das questões. É pouco? É muito? Depende do tamanho das alternativas e da complexidade da prova. Então, não dá para falar se é muito ou pouco. Depende muito da própria prova. Segundo, matérias que vão ser cobradas nessa prova objetiva. Primeiro, penal com 15 questões. Processo penal com 15 questões. Leis penais especiais. Com 15. 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 Com da prova. Então eu tenho mais cinco matérias, cada uma com cinco questões. Então eu tenho civil, é nóis. Com cinco questões, todo mundo vai gabaritar civil, eu tô prometendo, tá? Civil com cinco questões, porque o edital de civil é pequenininho, daqui a pouco eu falo. Civil com cinco. Criminologia, ó o Murilo na área aí, ó o Cris Gonzaga na área aí, daqui a pouco eles vão estar convidados aqui na live. Cinco questões. Humanos, daqui a pouco a Elisa vem também aqui pra live. Cinco questões de humanos. Nós vamos ter cinco questões de medicina legal. Alô, alô, Lulu Gazola! Nós temos a melhor professora de medicina legal do Brasil. E informática. Pablão? Pabllo tá aí também, ó. Vai falar de informática daqui a pouco no concurso de delegado Paraná. Então cinco vezes cinco. Cinco questões pra essas cinco disciplinas. Civil, criminologia, humanos, medicina legal e informática. política. Esta é a prova objetiva. A segunda fase é a prova discursiva. Vão para essa segunda fase mil candidatos. Mas vai mais de mil. Mais? É, porque todo mundo que empatar, né, na última nota de corte, vai todo mundo. Então deve ir uns mil e trinta, mil e cinquenta, mil e oitenta. depende da nota de corte, tá? Aí aluno já me pergunta, gente, quanto que vai ser a nota de corte? Preguiça, né? Não tem como falar, pô. Ah, mas chuta aí, prof. Você tem que estar preocupado com a nota de corte ou com o conteúdo nesse momento? É verdade. Então foca no que tem que ser focado. Não fica mandando esse tipo de pergunta, não, gente. Qual vai ser a nota de corte? Eu sei lá, cara. Vai saber. Tem a menor noção qual vai ser a nota de corte. Depende da complexidade da prova, do nível dos candidatos. São uma série de variáveis sobre nota de corte. Mas olha que notícia boa. Mil candidatos farão a prova discursiva que acontece em setembro, no dia 13. 13 de setembro nós teremos em Curitiba. Ah, todas as provas são em Curitiba. Não tem prova no interior. Nenhuma etapa. É tudo em Curitiba, que é uma cidade maravilhosa, das mais bonitas do Brasil, na minha opinião. Então, em Curitiba, 13 de setembro, nós teremos a segunda etapa de delegado. Prova discursiva, prova escrita, com sete questões. Duas de penal, penal e leis penais especiais. Duas de processo penal, processo penal, junto com também leis penais especiais. Uma de administrativo, uma de constitucional e uma peça prática profissional. Eu não gosto mais de peça. Eu dou aula de peça desde 2011. A galera, porra, acerta peça com a gente. Mas eu não estou mais gostando de prova de peça. Porque tem sido injusto. Tem sido peças mal feitas. Mas, enfim, vai ser uma representação. Quando é representação, eu já fico mais tranquilo. Porque aí a gente não acontece como aconteceu lá no Espírito Santo, onde caiu uma portaria, né? Enfim, então vai ser uma representação. E nós vamos trabalhar isso. Nós vamos ter curso para a segunda fase também, tá, gente? Ah, mas quanto que vai ser? Quanto que começa? Você já passou na primeira? Ah, é verdade. Então vamos um passo de cada vez. Tá, jóia? Então, primeira e segunda fase de delegado. Olha, a segunda fase também vale 100 pontos. A peça vale 30 e os outros 70 pontos, eles vão distribuídos entre essas questões que eu mencionei. Sendo que as de penal e de processo penal vai valer 25. As de penal, 25 as de processo penal. E sobra 10 para administrativo e 10 para constitucional. Aí a gente fecha a prova discursiva. A terceira fase é prova de títulos. Quem está fazendo a nossa pós-graduação aí, ó, vai ter o título para apresentar e ganhar ponto e sair na frente. E de repente fazer a diferença para ficar dentro do número de vagas. Vai ter exame médico, que aqui está sendo chamado de igidez física. Enfim, vai ter o teste de aptidão física. O TAF, que é um tanto quanto diferente dos demais TAFs. Mas a galera que já fez esse TAF do Paraná me falou que não é tão difícil assim. Perfeito? E nós teremos também investigação de conduta. Aquela famosa investigação social. Não temos prova oral. Ai, graças a Deus. Não temos prova oral. Fechou? Então fiquem atentos quanto a isso. Só um último detalhe. Quantos candidatos que vão da segunda fase da discursiva para as demais? 500 candidatos. Então a Polícia Civil do Paraná está trazendo muita gente para exame de título, exame médico, exame físico e a investigação de conduta. Então eu creio, pela nossa experiência, que nós vamos ter aí uns 200, 300 aprovados no final do concurso. Para essas 50 vagas, que eu repito, como eu falei no começo da live, pode aumentar durante o prazo de validade do concurso. A gente tem visto isso acontecer em alguns estados do Brasil. Perfeito? Outro ponto que eu quero abordar com vocês antes de chamar os professores. Olha, tem leis aqui que estão trazendo a possibilidade de termos isenção da taxa de inscrição. A taxa de inscrição custa 200 reais, mas nós temos a possibilidade de você não pagar nada. Então olha quais são as três possibilidades. Você ter cadastro único nos programas sociais do governo, aquele CAD único lá do governo federal. Então se você recebe, por exemplo, Bolsa Família ou outros benefícios assistenciais, você não vai pagar essa taxa de inscrição. Se você comprovar que trabalhou nas eleições, prestação de serviços à justiça eleitoral, no mínimo por dois eventos eleitorais, duas eleições consecutivas ou não, você também tem essa isenção de taxa. Então quem trabalhou como mesário aí, galera, duas eleições, não vai pagar esses 200 reais. E olha que legal, quem fez doação de sangue pelo menos por duas vezes nos últimos 12 meses até hoje. Então se você doou sangue na semana passada e doou há seis meses atrás, você também está isento do pagamento dessa taxa. Então eu acho uma questão legal de levantar, porque muita gente passa batido nesses pontos do edital. Perfeito? Agora eu vou começar a convidar os professores do Supremo para dar uma palinha de cada matéria. Primeiro, falo eu da minha. Direito civil, eu falei todo mundo vai gabaritar. Muito fácil. Parte geral, algumas questões de responsabilidade. O nosso professor Cris Gonzaga, que estará também com a gente na turma de delegado. Vamos ver o Cris, está vendo se ele aceita aqui ou não. Ele deve estar malhando de camiseta regata. Então eu vou dispensar o Cris aqui, ele não me aceitou. Então eu vou trazer aqui para a nossa live a Elisa. Vamos ver se a Elisa está aqui. Elisa, está pronta aí, minha amiga? Posso te chamar, minha comadre? Ó, já convidei a Elisa. Vamos ver se a Elisa entra para falar um pouquinho de humanos aqui para a gente. Vamos lá. Oi, comadre. Bom dia, compadre. Como você está? Eu estou bem. Como é que está as coisas aí? Tudo bem, sua filhada, está com saudades. Eu também, poxa. Eu te falei que eu estou com dengue essa semana? Não te contei, não. Como assim? Depois eu te conto. Vamos focar na lá. Uma carga ótima. Já volto um foco. Volta. Vamos lá. Bom dia, tudo bem? É, para quem não conhece, professor Elisa Moreira, um fenômeno dos direitos humanos. A melhor professora de direitos humanos do Brasil, sem dúvida alguma. Irmãzinha, conta para mim. O que você achou desse edital de humanos aí? Vou até abrir ele aqui para acompanhar junto com você. Filé zero. Filé. Filé, filé. Filé. Ó, o que eu digo? Oi, gente. Tudo bem? Estou vendo vários alunos aí, tanto do nosso curso isolado de direitos humanos. Já vou adiantar uma coisa. Quem fez o curso isolado de direitos humanos já está, assim, um patamar acima, porque é o nosso curso de direitos humanos. Irmãzinha, só tirei os comentários para você ficar melhor e não ficar passando coisa na sua cara aí. Tranquilo. Tá, pessoal? Então, quem fez o curso do Supremo isolado lá de direitos humanos já está, assim, jantando esse edital. Está até mais. Que estava em promoção até a semana passada, né? Mas está lá no site. 99,50, gente. 12 horas de trabalho da professora, dos câmeras, da turma. Ajuda aí a gente, né? Pessoal, olha só, o edital dos direitos humanos traz, de forma muito abstrata, a Constituição de 88, que aí eu acredito que o examinador, é aquilo que o examinador faz, assim, só para se cercar, sabe? Sim. Se quiser colocar alguma coisa. Então, inconstitucional, eu acho que a gente vai estar mais bem amparado aí. Aham. E eu vou enfrentar na turma do Supremo, Declaração Universal dos Direitos Humanos, quem já assistiu D.U.D.H. D.U.D.H., sabe que não tem como não passar, não acertar a questão com essa aula, que a gente destrincha artigo por artigo. Os 30 artigos da D.U.D.H. estarão na nossa aula. Show. Convenção contra a Tortura, que não é todo o edital que traz. É verdade. Geralmente, quando cai, cai, assim, dentro dos tratados de direitos humanos. O que o edital fez? O edital destacou a Convenção contra a Tortura. Eu vi. Ponto 3 do edital de humanos. Isso. Uma questão será sobre isso, tá? A gente vai também ter uma aula só sobre Convenção sobre a Tortura. A teoria geral, que é toda a parte da classificação histórica, as características dos direitos humanos, as gerações. Isso tudo nós vamos enfrentar também com facilidade. A afirmação histórica dos direitos humanos, os precedentes a essa internacionalização na doutrina do professor Fábio Konder-Coparato. Já enfrentamos também, quem já foi no aluno, tá com isso, assim, super, super, super bem. E garantias processuais dos direitos humanos também acho que em constitucional a turma vai fazer um trabalho melhor, porque, né, pode trazer alguns remédios constitucionais, que também acho que não vai ser em humanos, vai ser em constitucional. Em constitucional. Isso. Natureza jurídica dos tratados, que a gente também enfrenta a incorporação desses tratados, interpretação e aplicação dos tratados. Ou seja, estamos prontos para acertar as cinco questões de humanos. Eu achei interessante, irmãzinha, porque a gente acompanha o edital de humanos há muito tempo, principalmente nesse bate-papo que a gente tem, não caiu aquele tanto de tratado, aquelas convençõezinhas, né, aquele tanto de convenção, porque tem edital de humanos que vem convenção, 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 convenção. Muito enxuto. Já estou adiantando. Vai ser uma questão de DUDH, uma questão de convenção contra a tortura, uma de afirmação histórica. Pode anotar aí, depois vocês me contam, tá? Uma de natureza jurídica dos tratados e processo de incorporação e uma surpresa que a gente vai tentar matar. Então, essas quatro, é isso que vai aparecer. Eu tenho certeza que a galera vai gabaritar humanos. Eu tenho certeza. Eu também. Eu tenho certeza. Garantido, garantido. E a prova é muito bem feita. Eu gostei. Eu olhei umas provas aqui hoje de manhã e falei, ó, a prova é bem feita, cara. A prova é legal. Eu já tinha feito esse trabalho com a Carol, né, do time Supremo, a Carol Supremo, e a gente tinha chegado a essa conclusão. As provinhas bem feitas, bem construídas, com redações boas, né, não é aquele negócio de inverter período pra ficar difícil pro candidato entender. Eu odeio isso. Eu odeio. Eu também. Bom, seu marido tá na área? Não, ainda não. Tá quase. Tá. Você tá se banhando de ser fumando. Tá quase. Eu que tá com a lavar. Gente, ó. Vou chamar os outros aqui, porque senão daqui a pouco o Instagram me corta, você sabe. Combinado. Tchau, tchau. Beijo, irmãzinha. Tchau, valeu. Beijo. Tchau, 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 tchau. Tô tentando arrumar esse cabelo com o neném no colo. Tem uns um bebê? Oi, Maju. Coisa linda. Gente, que bebê maravilhoso, né? É bonita demais. Acabou de tomar vacina, tá? Olha que cara boa. Ah, meu Deus. Coisa mais linda, Flavinha. Tá bonita demais. Vou falar rapidinho aqui, porque a menina tá aqui que tá terminando de vacinar a gente. Também vacinei hoje. Rapidinho, tá? Para tudo, para tudo. Olha o comprometimento da galera do Supremo. Eu fico arrepiado, cara. A menina tá dando vacina pra filha recém-nascida e parou pra vir falar com a gente. Ah, para tudo. Flavinha, obrigado. Eu vi, você falou. Conta aí, o que você viu de administrativo nesse edital? Então, administrativo edital tá bem tranquilo. Eu acho que eu recebi já umas 50 mensagens, o pessoal perguntando se é isso mesmo. Você tem certeza? Não tá acreditando, né? Você tem certeza? Enfim. Bem tranquilo. Aqueles pontos que a gente normalmente sabe, né? Que vão cair responsabilidade civil, tem certeza. Agentes públicos, tem certeza. Mas o que chamou atenção? Três assuntos que não estão previstos no edital e que eu acredito que realmente não tem chance de cair. Que é licitação. Todo mundo comemorando agora, tem certeza que tem gente chorando. Felicidade em casa. Não, foi uma das coisas que eu mais recebi de ontem pra hoje. Nossa, Bruno, não cai licitação. Eu falei, ó, mas não cai, não cai, mas não cai pra você, mas também não cai pro outro candidato, tá? Não comemora tanto assim, não. Exatamente. Não cai licitação, não vai cair contratos administrativos, lê 8666, então, não tá prevista. Intervenção do Estado na propriedade. Também não cai, porque também não tem nenhuma possibilidade de cobrança. O único ponto que não aparece expresso no edital, mas que eu acredito que tenha que estudar, acredito muito em uma questão, é improbidade administrativa. Não aparece expressamente no edital, mas o último ponto é controle da administração pública. E controle da administração pública dentro de controle, a gente pode ter a improbidade, tanto que alguns autores até falam de improbidade dentro de controle mesmo, tá? Mas é o edital bem tranquilo, achei bem... A gente teve um edital só de delegado que não cobrou esses temas também. Eu acho que vai ser bem tranquilo pros alunos e aqueles pontos que a gente sabe que vão cair, né? Poder de polícia, poderes administrativos, agentes públicos... E sua matéria, Flavinha, especialmente na primeira fase, ela é muito importante, porque são 15 questões de administrativo. Mas no edital mais reduzido, eu acho que vai dar pra acertar muita coisa também. Dá pra... Com certeza. Dá pra matar muita questão. Mas eu achei... Eu acho que mais uma vez você vai ser a mãe de Ná do direito administrativo. Tomara, já tô preparando aqui. Beijo, amiga. Beijo, beijo. Beijo, lindona. Beijo, tchau. Beijo, tia. Coisa mais linda. Tchau. Bom, pessoal, vamos falar aqui agora com outro professor do Supremo que se dispôs a conversar com a gente, que é o Belo. Vamos ver se o Belo tá na área aí. Belão, diretamente do Rio de Janeiro. Belo, já tô te convidando aí, cara. Vê se você recebeu. Às vezes o Belo foi tomar um café e não está aqui disponível pra falar com a gente. Aguardando o professor. Belo conectando. Cara, você ficou lindo sem barba, cara. Você nunca mais pode deixar barba. Você ficou tão bonito, Belo. É sério, cara. Você tá mais jovem. Ao invés de parecer 60, você tá parecendo 50, cara. Ficou bem melhor. Ah, é. Brunão, que saudade, cara. Que saudade. Saudade, irmão. Pô, foi muito bacana, né, esse edital ter saído hoje. Animou todo mundo. Animou até os professores, né? Nosso grupo tá ocupando. Total, cara. Total. E eu fiquei muito feliz porque é Paraná, né? Curitiba. Cidadão honorário, né, Belo? Oi? Você é cidadão honorário de Curitiba, cara? É, cara. Você vê, né, eu dei aula lá em Curitiba por oito anos e aí recebi a homenagem lá na Câmara dos Vereadores, né? Que massa, cara. Mas conta aí, o que você viu de processo penal, Belão? Então, vamos lá. Bem objetivo, Bruno. Primeiro, que como o edital é da Federal do Paraná, pra quem não sabe, a Federal do Paraná, ela é muito forte em processo penal, principalmente no viés crítico, né? Liderado pelo Jacinto, o Nelson de Miranda, tem também o Juarez na parte de penal, que o Chiquinho também, ele aposta muito do Juarez. Sim. Então, assim, o que me chamou muito a atenção, primeiro, as notícias ruins, né? Cai recursos, então tem recursos no edital, não tem nulidade, não tem nulidade. Nulidade, não. E não tem tribunal do júri, mas tem recursos, tá? Agora, o que me chamou muito a atenção, até falei com o Murilo lá no grupo, é que na parte de inquérito, né, normalmente o que o edital vem? Inquérito policial, dinâmica, características e tal, mas não. No nosso edital, nitidamente, ele modernizou o tema de inquérito, colocando a aplicação da insignificância, eu confesso que eu fico muito surpreso, ainda quem banca, que um inquérito é unilateral. Então, provavelmente, né, vai cair uma questãozinha sobre isso. E um outro detalhe, contraditório e ampla defesa, ou seja, dentro do inquérito, no ponto 1.6, contraditório e ampla defesa. Eu quero acreditar que ele já tá mencionando as novidades do pacote anticrime, que traz uma questão envolvendo contraditório na prorrogação da prisão, por exemplo, durante o inquérito. Então, me parece que esse é o detalhe do edital de processo penal. Show, Belão. Vai abordar tudo nas aulas, né, velho? Me promete? Tamo junto. Um beijo pra todo mundo aí, galera. Valeu, Belão. Um beijo, cara. Se cuida, hein? Fica em casa. Valeu. A gente já tem que falar, né? Pessoas idosas, igual o Belo, eles têm que ficar dentro de casa. A gente não pode permitir que eles vão pra rua, né? A gente tem que cuidar disso aí. Vamos ver se o Cris agora tá à disposição. O Cris não tá conseguindo. Então, foi mal. Vamos tentar aqui agora. O Pablo... Será que o Murilo tá pronto? Mumu, manda pra mim aqui no grupo se você já estiver pronto, que eu te chamo aqui também, tá? Deixa eu só achar o Pablo aqui. O Chiquinho tá aparecendo, mas não sei se o Chiquinho vai falar. Ô, Pablão, cadê você, cara? Me convida aqui, porque eu não tô te achando, tá? Bom, galera, acho que é um pouco disso, né? Murilo, manda pra mim aqui também no WhatsApp, cara, se você já estiver pronto, que eu já te chamo. Enquanto isso, vamos falar da Turma do Supremo. Aqui, ó. Tá na mão. A Turma vai ser lançada agora. Agora, nesse minuto, nós vamos lançar a Turma do Supremo. Daqui a pouco, o Murilo já falou que tá pronto, o Pablo também. Daqui a pouco, a gente conversa sobre criminologia, sobre informática aí pra vocês. Galera, primeiro ponto do Supremo aqui. Nós vamos fazer uma turma do zero. A gente não vai fazer como muito curso faz, pegar a aula do ano passado, pegar a aula genérica e transformar num curso específico. O Supremo não trabalha assim. Eu poderia muito bem pegar as aulas do delegado anual e simplesmente jogá-las e transformá-las numa turma específica para o Paraná. Não! Esse não é o jeito do Supremo trabalhar. Nunca foi e não vai ser. Então, nós vamos gravar uma turma totalmente nova. As gravações já vão começar na segunda-feira. Eu mesmo já agendei. Minha primeira gravação para o delegado do Paraná será na segunda-feira. Agendei hoje com o time de ensino do Supremo. Então, é uma turma do zero. Onde nós vamos pegar o edital, colocar debaixo do sovaco e vamos esgotar o maior número de pontos possíveis. É claro que todos os pontos ficam tanto quanto difíceis. Mas nós vamos avançar muito pra dentro desse edital, abordando os principais pontos. A turma, anota aí, ela vai começar no dia 22 de abril. Depois do feriado, numa quarta-feira, a gente começa a disponibilização de aulas. A turma será totalmente online. E as aulas vão até na véspera da prova. A gente vai disponibilizar as aulas até na semana que antecede a prova. Então, à medida que os professores foram gravando, forem gravando, essas aulas vão subindo para a plataforma do aluno, para a área do aluno. Beleza? Então, são aulas novas. Então, não adianta querer se matricular e achar que no dia 22 toda a carga horária vai estar lá. Não. Eu faria isso se fosse aula velha. É só julgar tudo lá na área do aluno e já está lá. Tem um monte de curso que vai fazer isso. O Supremo não trabalha assim. O Supremo vai gravar aulas novas. Então, à medida que os professores forem gravando, nós vamos disponibilizando na área do aluno. Tá joia? Vão ser 125 horas de aula. A gente tem pouco mais de 100 dias para essa preparação. Então, nós vamos ter praticamente aí uma hora e meia, duas horas para você se organizar para assistir aula todo dia. É bem tranquilo esse esquema de você se organizar para assistir. Essa turma não terá presencial. Não tem como ter aula presencial agora. Será totalmente online. Totalmente online. Sem aulas ao vivo. Só aulas gravadas. E ela vai ser uma turma de teoria e de exercícios. E nós estamos lançando essa turma agora. Ela já está no site do Supremo. O pessoal me mandou aqui. Deixa eu só conferir se ela já está no ar. Mas ela já está no site do Supremo com... Já está no ar. Com 50% de desconto. supremotv.com.br Vou repetir. Com 50% de desconto. O valor dessa turma é R$ 1.375,00. Esse é o valor da turma. R$ 1.375,00. R$ 1.375,00. R$ 1.375,00 para 125 horas de aulas novas de teoria e exercício. Mas esse é o valor cheio. Com 50%, a turma vai ficar por R$ 6,87,00. R$ 1.375,00. E nós vamos parcelar, porque muita gente estava pedindo isso, em 10 vezes. Então vão ser 10 vezes de R$ 1.375,00. 10 de R$ 68,00,00. Mas olha só. Nós estamos lançando essa turma agora. Então ela vai ficar disponível por 48 horas. Então até meio-dia de sábado. Essa turma está com esse preço. Meio-dia de sábado, ela vai cair o desconto. E se você não se inscrever, você vai perder dinheiro. Então uma turma específica, teoria e exercícios para delegado Paraná, aulas novas, totalmente online, com o time do Supremo. O time de especialistas em carreira de delegado. O time que mais aprova no Brasil para delegado de polícia desde 2010. O time mais copiado do Brasil, eu diria com muito orgulho. Tá bom? Essa turma não inclui hora H. Eu sei que muitos vão perguntar isso. Não. O hora H vai ser à parte e a gente tem uma série de detalhes para ajustar a realização ou não do hora H até a questão da pandemia. A gente não sabe se esse tipo de evento vai estar liberado até lá ou não. Essa aglomeração de pessoas. Um hora H desse nosso vai dar 2 mil pessoas com facilidade. Então a gente vai ter que aguardar um tempinho aí. Um mais para frente, a gente lança o hora H à parte. Então essa turma, sendo muito honesta e transparente, como é o nosso jeito de trabalhar, ela não inclui o nosso hora H. Tá jóia? O hora H vai ser depois. Vamos convidar o Mumu? Murilo, chegando na área com vocês. Vamos lá. Convidei o Mumu. Ele vai chegar. Fala, cara. E aí, compadre? Cheguei. Cara, você estava meio amassado. Você estava dormindo. Fala a verdade. A Elisa foi te acordar depois da participação dela. Cara, na verdade, eu fiquei a madrugada inteira com o nosso time do Supremo organizando o edital, vendo tudo. E aí acordamos massacrados. Hoje é ponto facultativo do serviço público. Bom demais, cara. Vamos trabalhar. Mumu, o que você achou aí do edital tanto de leis penais especiais quanto o de criminologia? Só um detalhe. O ponto 25 do edital de leis penais especiais me chamou a atenção porque está escrito expressamente, né, cara? Pacote anticrime. Então, eu acho que vai chover questão de pacote anticrime, seja dentro de penal, seja dentro de processo penal ou mesmo dentro de leis penais especiais. O que você pensa? Só ajustar essa luz aqui que está muito na minha cara para o meu cara. Está bonito, cara. Pronto. E aí? Veio redondinho. Eu também acho. Em leis penais especiais. Tiraram aquele monte de lei penal especial que só serve para encher edital e para preocupar aluno. Então, vieram mesmo leis penais especiais que a gente está sempre acostumado a trabalhar. Tirando ali contravenções penais, crimes contra a economia popular, crimes eleitorais. O resto é tudo muito redondinho. Desarmamento, drogas, armada da penha, organizações. Abuso de autoridade. Abuso de autoridade. Então, tudo aquilo que, de fato, tem pertinência temática para a nossa carreira. Então, leis penais bem redondinho. E criminologia também. Apesar do examinador usar alguns nomes que pode ser que as pessoas não sejam acostumados, os que já estão todos inseridos naquilo que a gente já está acostumado a trabalhar. A bastante tempo. A atenção, dois pontos bem interessantes. Um, política criminal de drogas. Eu lembrei das nossas palestras. Sensacional para a gente trabalhar isso. Verdade. Olha que engraçado. Na semana passada, eu dei aula em deficiência anual em criminologia e falei, galera, para um pouquinho aqui. Vamos falar de política de drogas. E comecei a discutir coisas daquilo que a gente discute na... Então, delegado... Quem está fazendo delegado anual já teve essa aula. Está com tudo. Exatamente. Está com tudo. E aí, o edital trouxe, como o Belo já adiantou, nós temos um viés bem crítico da UFPR. Então, nós vamos esperar uma prova de criminologia crítica também. Pode perceber que o examinador colocou lá no edital discursos punitivistas ou punitivos. Então, tolerância zero, direito penal do inimigo, política criminal atuarial, que vai utilizar dados matemáticos, estatísticos, enfrentamento de política criminal, abolicionismo direito penal. Abolicionismo. Que aborda na criminologia crítica como uma tendência da década de 80. Então, sim, edital... Escola de Chicago, né? Coisa que você sempre fala. Isso. A criminologia, ela é dividida, Bruno, sempre em dois grandes blocos, que eu sempre dou em sala de aula. Um bloco, que é elementos iniciais. Então, conceito, métodos, onde a criminologia está inserida, objetos de estudo, funções, etc. E depois a parte histórica, a parte das teorias. Começando com a clássica, está lá no ponto 3 e ponto 4 do edital. 3 e 4, aham. E depois indo para a teoria positivista e todas as teorias sociológicas. São tudo aquilo que a gente já está acostumado a trabalhar, que os nossos alunos já estão aí acostumados a trabalhar. Quem adquiriu a isolada nossa na promoção tem tudo. Depois eu vou conversar contigo, a gente vai inserir lá meia horinha para só dar uma pincelada num ponto específico para a galera que já comprou. Show! E vamos embora, cara. O edital está bem redondinho e não veio surpresa. Então, está acostumado a estudar com o nosso time e vai se dar bem na prova. E você, né, cara? Você tem uma história com o Paraná. Você se formou no Paraná. Você conhece bem a dinâmica do estado. Eu acho o estado do Paraná um estado top. Eu estava até esperando você chegar para a gente conversar um pouco mais disso. Então, eu conheço Foz, eu conheço Cascavel, eu conheço Amaringá, eu conheço Curitiba, eu conheço Paranaguá. Eu conheço um pouco, você conhece muito mais do que eu. Você morou no Paraná muitos anos, por causa da faculdade. O que você tem a falar do estado para a galera que está nos assistindo? Você é o cara com a maior autoridade para falar nisso no time do Supremo. Cara, eu brinco que Paraná é um dos melhores estados para se viver no Brasil. Eu gosto muito da cultura paranaense. As cidades são muito planejadas. Eu morei em Maringá. Maringá, para mim, é a melhor cidade do Brasil para se morar, para trabalhar. Temos grandes cidades. Temos ali Londrina, Maringá, Ponta Grossa, as cidades mais pro litoral ali, Paranaguá, tudo. Sim. Então, até estava conversando hoje com uma aluna que foi aluna nossa no Supremo, que foi aluna em Delta, Magda, e conversamos sobre a realidade do Paraná mesmo. Então, assim, para quem quer morar, quem quer ter qualidade de vida, é um excelente estado. E o edital vem com uma remuneração bem considerável, né? Então, é uma oportunidade tanto para quem está nessa caminhada aí. O Paraná tem muitas cidades polos assim no interior. Então, ainda que você, ah, fiquei numa cidade menorzinha, você vai estar sempre próximo de uma boa cidade, de um bom aeroporto. Então, o Paraná tem que estar com uma oportunidade bem legal. Eu morei lá em Maringá por cinco anos, então conheço a área bem lá. Pois é, cara. Então, excelente. Essa recomendação sua, eu adiro completamente. Eu também acho o IDH, ah, o índice de desenvolvimento humano do Paraná muito alto. É uma cultura muito legal. A galera é numa vibe bacana. Eu gosto demais do Paraná. Era um estado que eu moraria com certeza. Você falou de avião, né? Pô, Londrina tem avião. Cascavel tem. Então, é bem... Foz do Iguaçu tem. Lógico, Curitiba. Então, é uma cidade para quem é de outros estados. O deslocamento não vai ser tão difícil. Lembrando que todas as vagas do edital de delegado para lá expresso são para o interior do estado, tá bom? São para o interior. E é assim que deve começar, né, Mubu? Eu ralei no interior, você ralou no interior, a Elisa ralou no interior, o Dani Buchmiller, o Campidelli, todos os delegados do nosso time ralaram no interior. E é assim que começa a vida do delegado. É lá que você faz a escola, é lá que você pega de tudo um pouco e vai aprendendo. Concorda comigo, irmão? Será que é interessante o Paraná? Diga. Agora que eu estou na FICO, na Força Integrada, então a gente lida com organização criminosa no Brasil inteiro, o Paraná é um estado muito bacana para quem quer. Para trabalhar é muito mais. Infinitas possibilidades. Fronteira, água, a gente tem vários grupos no Paraná, o Grupo Tigre, da Polícia Civil, que está sempre com o Nepom, da PF. Então para quem gosta da área operacional também, é um estado muito legal e muito diverso, né? Muito heterogêneo para trabalhar. Eu acho que, pô, estado de fronteira, né, cara? Estado de fronteira, estado de fronteira é só alegria para a polícia, né, cara? Tem serviço o dia inteiro. Com certeza. Não, boa demais. Mas para o Paraguai ali do lado, aquela beleza, que é uma maravilha que a gente conhece. Pois é. Então, beleza. Muito obrigado, cara. Se cuida aí, tá? A gente vai se falando. Beijo, cara. Valeu. Tamo junto. Vamos chamar. Bom, galera, vamos chamar só mais um aqui agora. Tem gente querendo falar aqui. Vamos ver se ele vai aparecer aqui. Vamos lá. Cadê? Cadê? Pabllo de informática. Pô, a galera de delegado pira na informática, né? Que porra é essa de informática? Vamos ver se o Pabllo está liberado. Que isso, hein, cara? Que elegância dentro do automóvel. Você tá parado. Você não tá andando, não, né? Não é? Aqui. Porra. Você tá no estacionamento aí? Eu tô vendo que você tá no... Pô, eu tô no estacionamento. Eu tô vendo. Eu tava gravando agora. Vai gravar agora? Não, eu já gravei. Tô gravando aqui desde sete da manhã. Inclusive, as aulas de informática já estão agendadas pra segunda-feira, viu? Já vai começar a gravar segunda, informática? Isso aí. Show de bola. Cara, você conseguiu dar uma olhadinha no edital rápido, assim, de delegado? Com certeza, Bruno. O que você viu, cara? Cara, a parte de informática, infelizmente, eu não posso falar como os meus colegas, assim, tá muito tranquila. Por que que eu não posso falar? Porque, por exemplo, direito administrativo, quando fala que tá tranquilo, a pessoa já estudou direito administrativo, então ela sabe que tá tranquilo, tá tranquilo pra ela que já estudou. Tá tranquilo de verdade, né? Não é? Agora, a informática, se eu falar que tá tranquilo, o cara vai pensar assim, ah, eu uso computador, então eu não preciso estudar, e a verdade não é essa. O edital tá tranquilo, no sentido de nós, daqui do time Supremo, a parte de informática, a gente vai entregar ela, né? Da melhor maneira possível a gente entrega a parte de informática, e vai dar certo, a gente vai gabaritar, mas sem estudar cortado no concurso. Exatamente. A parte de informática, qual que é a novidade? Primeiro que o concurso de delegado normalmente não vem em informática, exceto de São Paulo, que a gente brilhou bastante, mas nesse veio. Então, ó, tem a parte de internet que vem em todo concurso, tem Mozilla Firefox e o Google Chrome, não tem internet Explorer, ok? Tem a parte do e-mail, beleza. Grande novidade, não tem sistema operacional Windows. Tem Linux? Linux, cara. E você vê que o Linux aponta em três ou quatro... Exatamente. Então, mesmo aquele cara que já usa muito computador, ele não usa Linux. Mesmo quem já estuda pra concurso há mais tempo, o Linux não costuma ser cobrado em massa. Mas nós, no nosso curso aqui do Supremo, a gente vai falar do Linux. Por quê? Porque é cobrado. E detalhe, é cobrado comando de Linux. Então não é cobrado, por exemplo, como é que faz pra abrir um programa? Não, não é. É comando CAT, MOR, MD, MKDIR. Mas tudo isso... Tudo isso, Bruno, eu garanto, dá pra aprender perfeitamente. Ablon, eu fiz uma live com você outro dia, cara. Eu aprendi ransomware, que é uma espécie de malware. Eu aprendi, cara. Eu fiquei aprendendo com você. Tá vendo? Eu gravo os negócios. Tá vendo como é que é? Você aprendeu mesmo. Você é muito didático. Parabéns, cara. Você é um cara muito didático. Obrigado. Pô, que joia. Agradeço muito. Obrigado. Ouvir isso de você é uma honra, cara. É uma honra. Bruno, mais um detalhe. Não cai o Word, não cai o Excel. Aí o pessoal fala, graças a Deus. Calma. Cai o Writer e o Calc, que são os dois softwares concorrentes e que pouca gente conhece. Ou seja, mais vantagem pra gente, porque nós vamos passar o software inteiro. Então eu quero deixar o pessoal tranquilo. Fiquem tranquilos. A informática vai ser a nossa amiga nessa prova. Vai ser fator de destaque e diferenciação. Nós vamos detonar na prova de informática. Começa a gravar na segunda já pra turma, né? Segunda-feira. Só aula nova. Só aula nova. Tudo zerado. Tudo zerado. Valeu, irmãozão. Obrigado, Pablão. Obrigado, viu, cara? Deixa eu correr aqui. De que a forma não me contar. Valeu, cara. Obrigado. Tchau, tchau. Bom, galera. Vocês viram aí. Informática vai ter que... E dá uma olhadazinha com carinho, porque como ele destacou, o Pablo destacou, a gente pode ter surpresas aí. E pra acabar aqui a nossa live, vamos falar um pouquinho de penal, né, galera? Penal é uma matéria muito importante. Nós temos 15 questões. E eu trago o meu filho querido, host do Supremo Cast. Fala, Chico. Como é que você tá, cara? Chico? Chico? Minha internet tá cortando. Desde ontem. Alô, alô. Minha internet tá cortando bastante. Ih, Chico. Tá ruim, cara. Chico? E agora... Desde ontem. Chico? Exato. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Vamos lá. Agora vai. Aí. Bom dia, bom dia. Cara, vamos cortar nossa live daqui a pouquinho. Boa noite, boa madrugada. Futuros delegados do Paraná. Como vão todos vocês? Como é que tá, Bruno? Ô, Chico, vai cortar minha live em cinco minutos. Eu preciso que você seja muito rápido, cara. Fala aí pra gente. Penal, o que você viu de penal lá? Vamos lá. O que eu vi de penal? Olha só. A princípio, o edital tava bastante enxuto. Só que quem observa lá o anexo e vê as matérias de penal, vê que os últimos dois tópicos são a parte geral e a parte especial do código. Ou seja, tudo. Mas eu acredito que as matérias que... É, assim, parece que deu preguiça no final, sabe? O que tem que fazer o edital agora? Não bota a parte especial, a parte geral do código, é isso. Mas eu acho que a prioridade na cobrança vai ser, obviamente, daquelas matérias de parte especial, tanto da teoria da norma quanto da teoria do crime, que estão previstas de forma explícita no edital. Então, assim, aqueles tópicos um pouco mais densos do direito penal, principalmente levando-se em consideração que a Universidade Federal de Paraná é lar de autores como o Paulo César Busato, que é um dos mais densos e completos autores da dogmática penal de hoje. Então, eu acho, sinceramente, que aquele aluno que já estuda, que já tem um conhecimento razoavelmente profundo de parte geral, ele vai nadar de braçada. Além, é claro, do conhecimento necessário do que o Paulo César Busato também. Exatamente. Mas é isso. Passei para dizer... Já marcou as aulas? Já marcou você gravar as aulas já? Já marquei. Segunda-feira eu começo as gravações. Todo mundo começando a aula nova segunda-feira. Show de bolo, velho. É isso aí. Vamos ralar para entregar aí no meio da pandemia. Com certeza. Com certeza. E aí, um abraço para o meu co-host e para o futuro. Valeu, Carlos. Saudade. Se cuide. Fique em casa. Falou, meu Carlos. Beijo, Chico. Valeu. Até mais. Até mais. Bom, galera, agora, como eu tinha prometido, eu vou fazer o quê? Eu vou abrir os comentários. Faltam cinco minutos para encerrar a nossa live. E eu vou abrir os comentários aqui para vocês mandarem as perguntas que vocês tiverem sobre essa turma do Supremo, que já está no nosso site. Turma começando dia 22 de abril. R$ 1.375,00 ao valor da turma, mas ela está na promoção por 48 horas de R$ 10,00 de R$ 68,00, ou seja, R$ 68,00 é o valor da turma, 50% de desconto apenas nas primeiras 48 horas. Vamos às perguntas. O curso inclui o ORH? Não, Estefan. Não, porque a gente não sabe se a gente vai poder realizar o ORH presencialmente. A gente tentou contato, a gente já estava mantendo contato. Todos os locais de fazer evento estão fechados. Então, a gente está com dificuldade até de organizar isso nesse momento. Então, a gente não sabe se vai ter o ORH presencial. O ORH não está incluído na turma. Pô, Camp, você estava aí, cara. Eu tinha que ter te chamado aqui também. Você está na turma também, Camp Deli. Poxa, meu irmão, como é que você não me avisa aqui no WhatsApp? Qual a característica dessa banca? Lembra a Vunesp? William, nós vamos falar muito disso durante as aulas. É muita característica para a gente poder falar só numa live, mas é uma banca justa, é uma banca que preza por uma boa linguagem as provas são boas, via de regra. Eu acho que é um edital bem redondo, tá bom? Número de aulas por matéria. Poxa, dá uma olhadinha no site, que de cabeça agora eu não vou saber. Mas a gente fez a separação, claro, conforme o número de questões na prova objetiva. Então, vocês vão ter mais aulas de penal, de processo penal, de leis penais especiais, de constitucional e administrativo, e menos aulas de criminologia, humanos, medicina legal, civil e informática. É claro que a nossa carga horária está alinhada com a proporção de questões que são exigidas na prova objetiva. Começa a nova live com você, o Campidelli. Não, não tem como, cara. Eu tenho uma reunião agora que eu tenho que sair. Não tem como. Turma de investigadora, Vanessa pergunta. Bem lembrado, Vanessa. Nós estamos organizando também essa turma. A gente quer lançar. É nossa intenção. Só que a gente tem que ver disponibilidade de agenda, estúdio, pandemia. Então, a gente quer lançar sim, tá? Quem quer fazer investigador, fique ligado aí. A Carol pergunta, direito civil? Olha, direito civil está bem simples, parte geral, responsabilidade civil e reais. Nós vamos gabaritar cinco questões. Cris Gonzaga, eu te chamei duas vezes para participar da live e você não aceitou. Estou de mal de você. João Brito, é isso. Não cai lindib, não cai contratos, não cai obrigações, não cai família, não cai sucessões. Está muito tranquilo o civil. Vamos matar as cinco questões. DPC regular. Para quem é da primeira leva, aquela que contratou com edital, inclusou, essa turma estará liberada. Para quem contratou em meados de janeiro ali, começo de janeiro, não vai estar liberada. Então, quem fez com a inclusão de edital, lá atrás, como a gente tinha prometido, olha aí, está economizando 1.375 reais, que é o preço da turma. Eu falei em novembro, se inscreve no delegado anual com editais incluídos. Quem se inscreveu, e foram várias pessoas, centenas delas, elas não têm que se preocupar agora com turma alguma. Já está. Mas se você se inscreveu em delegado anual por agora, mais recentemente, não vai ter essa inclusão. A partir de meados de janeiro, já era outra turma sem a garantia de edital publicado. Ok? Perfeito? Então é isso, galera. Muito obrigado. Vai estourar nosso tempo agora. Estamos com 58 minutos de live. Obrigado aí pela fortíssima audiência que a gente teve. Batemos até 800 pessoas aqui na live ao mesmo tempo. Muito legal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar direct aqui no Supremo, pode mandar direct aqui no Instagram, pode entrar no site. A gente tem um chatzinho ali embaixo. E no chat você consegue falar com o nosso time de atendimento, comandado pela Paulinha. Então entra lá em contato com as meninas. Qualquer dúvida sobre a turma, sobre parcelamento, pagamento recorrente, para não bloquear seu cartão de crédito. Está tudo lá. O Caio está falando. Quem fez delegado anual até 6 de janeiro tem a inclusão dos editais, inclusive esse do Paraná. Está joia? Vai ficar salvo sim, Mila. Fica tranquilo. Você que é aluna antiga nossa aí, Mila, está aqui salva a live para você assistir depois. e ela vai para o YouTube também, tá bom? Essa live vai para o YouTube também. Gente, está salva. Maria, fica tranquila, minha amiga. Fica tranquila. Aninha, obrigado. Você que é maravilhosa, minha amiga. Belão, saudade de vocês. De você, meu amigo. Tranquilo? Amanda de Deus, nossa aluna de BH que mora no Mato Grosso. Abraço, minha amiga. Se cuida aí, tá? Valeu, galera. Um abração para vocês. Tchau. Obrigado pela audiência. Tchau.